Provavelmente, se você iniciou um posicionamento na rede social, iniciou uma produção de conteúdo, começou ali a compartilhar um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência, aquilo que você vem vivenciando no seu dia a dia, pode acontecer com você também o que aconteceu comigo hoje, por exemplo. Fui em um evento, um evento das crianças, a Festa Junina, e durante esse evento, várias pessoas acabaram me reconhecendo ali, ah, você é o Rafael do LinkedIn? E é interessante isso, porque normalmente essas pessoas passariam batido por mim, não me reconheceriam, quiçá teriam algum tipo de interesse em conversar comigo. E é interessante dizer como é importante você ter um posicionamento autêntico na rede social. E quando for produzir o seu conteúdo, realmente produzir aquilo que sai de você de forma autêntica. Digo isso porque, vez ou outra, somos tentados a postar aquilo que às vezes não acreditamos 100% ou que a gente não vivencia 100%. Então, uma das coisas que eu reforço aqui para você, se você está trabalhando um posicionamento, seja no LinkedIn, seja no Instagram ou outras redes sociais, poste aquilo que você vive. Mesmo que não seja algo tão relevante, mas poste a sua visão. para que você seja reconhecido por aquilo que você é. E na hora H, quando você encontrar com essas pessoas ao vivo e a cores, realmente rolar a química que já rolou no digital, mas também no presencial. Tchau. Tchau.